Então vamos né galera, segundo tempo daqui a pouco, o Brasil tá perdendo de 2 a 0, será? Olha meu Deus, olha o que o Lukaku fez cara, no meio de campo ó, tô marcando em segundo, o cara debrou 1, debrou 2 no meio de campo, tocou a bola, tem 2 ali junto e com 15 segundos tem 14,98 milésios e faz o segundo gol contra o Brasil, pra muita gente pra trabalhar, terça-feira ninguém vai trabalhar na sua porra né, quer dizer, vai todo mundo se lascar, agora estão torcendo pro Brasil, né, adorou a ideia de ficar em casa do jogo, né amor? E usar um pouco mais a experiência, não podemos levar esses contra-ataques sem fazer uma falta tática, parar a jogada antes, dessa jogada mesmo evoluir. Se o Brasil fizer um gol agora, em menos de 5 minutos, e o outro nos 15, no final do jogo dá pra fazer mais um ganho. Agora, tem dois caras que ficam aqui ó, velho, aí ficam dois colados, e um sai e o outro vai, aí fica, ninguém sabe o que eles fazem. Se tu tá na seleção brasileira, se o Lukaku aí tá errando bola demais, pô. Em todos os jogos, o que que cada um faria pra tentar virar essa história no jogo do hotel? Não mudaria, só faria pra jogar mais bola. Tem que tirar a casca. Sim. Não, mas já tá lá, né, minha filha? Deus, salve o rei. Últimas semanas. Catarina está grávida de otávio. Então é isso. Mas fez todos acreditarem que está esperando o filho de Afonso. Voltemos, voltemos. Segundo tempo já, já, hein? Vai que vai. É um momento difícil. Tá bom, aparentemente a seleção vai mexer. O Fábio Masserevia, preparador físico da seleção, tá ali com aquele, aquela informação eletrônica ali. Que indica que alguém vai entrar. Firmino! Voltar em Gabriel Jesus, vai! Valeu! Mano, vamos ver ali. Eu, eu, nesse momento não vejo o William não. O William não voltou. Eu não vejo o William nesse momento. Firmino, não vejo o Gabriel. Firmino, não vejo o William. O William não vejo o que ele está fazendo. Vai manter o Gabriel Jesus, vai jogar com o Firmino, quem é que cai para a direita aqui não sei. Faz a grande. O que você acha? Eu vejo o Dom das Coças não esteja tão bem ainda, né? Talvez. Em relação com o que ele fica no Dom das Coças. É a maior arma, a melhor arma que a equipe tem, que a excelente tem para pedir o Dom das Coças. É, eu acho que o Gabriel vai um pouco mais para o lado. Bora, Brasil! O Firmino é mais jogador de área. É, ia maior, divide mais, fez um gol na Copa do Mundo, talvez estivesse esperando essa chance. Talvez modifique muito a atitude, a confiança dos jogadores, essa mudança do Tite. Você vai consultar um midiário. Mas não sei se resolve aquele vazio, Ronaldo, que a gente está falando ali, que existe o lado direito, a frente do Fagner, do lado do Paulinho, era atrás do Ira. O Willian sai e entra. Firmino. Eu acho que ele não quer seleção. Roberto Firmino. Aí, sempre que não entra, ele pagou, hein? Ele é cagado, hein? Com muita organização, porque o relógio está contra a gente. Mas se não atacar alguém organizado e tentar, pelo menos, entrar de qualquer maneira... Tá queimando a panela, hein? Vamos tentar levar. Eu acho que esse espaço ali não é por uma falta de alguém. É aproximação da equipe. É aproximação da equipe. A primeira vez que o Tite mexe na roda do intervalo nessa Copa do Mundo, e aparentemente quem vai jogar mais aberto, o Gabriel Jesus, ele já tocou assim, na base do Almeida, já muitas vezes na seleção de base também do Brasil. Então, entrado... Segundo tempo. Entrado Firmino. Não sei que estrela, não é? Boa. Bora que boa. Essa alteração. Bora, Brasil. Entrado Firmino no time brasileiro, com o número 20, no lugar do Willian. Tira as que ele tinha mexido no intervalo, quando botou o Douglas Costa. É verdade. Também a substituição do Marcelo do primeiro tempo, ali no início do Silvio. Aquela com confusão, né? Com confusão, exatamente. Mas ele tinha colocado o Neymar, vamos ficar de olho nele, hein? Ele sentiu... No primeiro tempo, vamos ficar de olho nele. Desparaliza e marca a falta. É falta contra a seleção brasileira. Cada minuto é importante, como disse o Ronaldo, o tempo é inimigo da seleção brasileira. Dois para a Délgica, danseiro para o Brasil. Tem que olhar a falta do Betinho em cima do Raza. E vem bola na área brasileira. O Debrinho ali pronta a cobrança. Ele pega muito bem na bola, já mostrou isso quando fez o gol. Bateu curtinho o Brasil inteiro, ele tem 4 ali atrás. E os Belmas vão fazer isso agora, né? Vão tocar a bola. Mas ele tem que tentar fazer um corte para ligar o ponto de ataque. Olha o toque de cabeça. Levou vantagem lá, o Filaírio, que é grandalhão. Firminho, toca bem, toca para o meio. Paulinho, partiu, foi para o chão, é falta mesmo. Isso que o Agado queria dizer no intervalo. Que o Fernandinho ia ter feito esse tipo de falta em cima do Raza. Com o lance do contra-ataque, com o cima do Raza. Que é a chamada falta tática, não é isso? Quando o Ronaldo falou por duas vezes falta tática, é isso aí. Não tem vergonha de fazer falta e tomou o cartão amarelo. Por isso que eu disse que no segundo gol, se o Demandinho tivesse, que ele foi lançado contra-avante, parado a jogar e tomado o cartão amarelo, ele não teria feito gol. É isso que o Ronaldo falou. Não, não tem que ter vergonha de fazer falta tática. Não deixar os caras chegarem no ponto de ataque. Aí o Brasil, o Felipe Contista. O Brasil foi agora. O Brasil tem que fazer um gol agora. O Brasil tem que fazer um gol agora. O time do Brasil, conferir o mini-campo. A tentativa foi do Toggi para ganhar. Exatamente, ele não funcionou. O Bertog bate para frente. Aqui, mandou, pegou, vambora. Aí o Neymar. A enfiada de bola. O Kempino tenta. Bertog chega rasgando. A bola batida, a bola vem em cima. O Fábio pequenino fica tentando. O Perlundinho vai ajudar. Aí o Lepiculo lá atrás. Adilson. Sai jogando para Marcelo. Toca de primeira. Faz bem o toque para Miranda. Tentinha o Brasil para ir buscar. Ele fez ela dois no primeiro tempo. O Brasil pode, muito bem, fazer dois no segundo. Só registrando. Tomou o Alderweire, o zagueiro da Bélgica. Ele levou o cartão amarelo. Alderweire tomou o cartão amarelo. O Brasil chegando pela direita. A bola prendida. Falta a finalização. A tentativa do Nymar. Esse aqui é o nosso. Esse aqui é o nosso. Esse aí é o nosso todo mundo. Ele pegou o seu lance. Ele pegou o seu lance. Ele corta para o meio. Cortou na frente. Minama foi o corpo dele. Fez bem. Os bem é barrendo o corpo dele. Diga. Para tudo começar a acontecer, tem uma regra básica para essa partida. Não pode ter o terceiro. Senão a coisa fica ruim. Então tem que atacar e tem que finalizar. Eu não entendi por que foi. Eu acho que foi o Gabriel. Não é. O segundo diagonal bate no corpo. Tem que acontecer uma coisa. Tem que agredir. Eles têm que sentir um pouco a agressão do time brasileiro. Marisa, a cadeira está aqui. O time jogou para o Marcelo. Se mexeu lá na frente. Ficou difícil. Girou o corpo. Ficou por ele. Marisa, qualquer cadeira, pelo amor de Deus. Cadeira, cadeira, cadeira. Tem que botar a pressão no Brasil. Tem que partir para cima. Tem que assustar. Tem que pressionar. Tem que empurrar o adversário. Aí Felipe Coutinho. Marcelo, trabalha. Fernandinho. Aí a coisa fica complicada realmente. Aí o Tito. Vambora, gente. Vambora. Marcelo, vai se não pular. Não tem pressa nem o time da Bélgica. Vamos pra cá. Cada minuto que passa é importante. Nós vamos chegando a cinco minutos no segundo tempo. A Bélgica agora vai poder. Vai tentar. Desenvolar o jogo mais que puder. Não é que o Brasil tem que ter desespero. Tem que ter pressa. Tem que tentar aproveitar os momentos. Aí Thiago Silva. Sai jogando com o Fagner. O Gabriel Jesus aberto lá pela direita. Tá na função do William. Bora, Brasil. Vocês vão perder de dois a zero. Aí a torcida. Faz a parte dela. Não quero acreditar. Que possa ser negado o time brasileiro. Neymar. Rolou pra Coutinho. Daí pra Marcelo. Ficou sozinho. Vai tentar o lance individual. Tentou ali de fundo. Tentou espaço. Cruzamento. Feita. A bola passa. Atravessa na frente do... Não aparece nenhum pé de jogador brasileiro por ali. Pra tentar a jogada. Olha o feminino. Ela passa pertinho. Do bico da chuteira dele. Mas tentou. Tentou o lance individual. Tentou a jogada. Fez a finta. O outro ar batendo pra frente de qualquer maneira. Fernandinho subiu, não achou nada. Ficou caído. Ficou no chão. Aí ele faz o toque de lado. Gabriel Jesus. Eu vou perguntar pro time que tá acompanhando todos os treinos. Depois desse ataque. O Neymar partiu. Aí Marcelo. Pela esquerda. Tem que crescer no jogo. Tem que cruzamento. A situação do... Toma as costas. Porque ele ficou fora. Ele foi considerado como apto. O jogador pra entrar. Pra incendiar o jogo. Aí a tentativa de finalização do Felipe Coutinho. Esse Lucaco aí, Miranda. E ele vai se virando bem. Boa, Miranda. Por falta o Lucaco em cima dele. Ele pressa. Combrou rapidinho. O lançamento. A jogada é boa. Calma não, Neymar. Vai. Aí Neymar. Vem cá na marcação. Trouxe pro meio. Opa. Opa. Vai olhar lá, seu juiz. 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 O cara vai cair. Ele sai direitinho. E o próprio Neymar diz. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. A Céate na posição dele. Mas ela tá olhando. Se o Neymar mandou bater o tcheco lateral. Porque o Neymar não considerou o peito. E se ele tivesse com o outro peito. Não te cobraria o lateral pra dar feito. Ah, mãe. Tá, cara. Não houve peito. O próprio Neymar. Aí vem a brasileira, o cruzamento, a bola passa. Não entendi, Pascal. Pode. Você pode falar. Botou aquele cabeça. Vamos ver o caso. Não pode tomar o terceiro. Tem que cortar a pressão. Dá pro Silva. Pra Marcelo. Puxou pro meio. Felipe Coutinho. Rápido pra direita. Coutinho tá livre por lá. Tenta insistir mais. Ah. Insistir no Coutinho demais na jogada. Pelo menos alta. Alta. Não se serve. Não tá marcando nada não, hein. Tava livre o Gabriel Jesus. Ficou pedindo na direita. Ficou pedindo na direita. Viu? E insiste pelo menos em... Aí eu lancei agora. Acho que não foi nada mesmo não. Não. O próprio Neymar bate, 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 bate que não foi. O Neymar é que bateu. Com o pé esquerdo no pé do jogador. O Tite queria, não houve o pé. O Tite queria, o Neymar, ele mesmo disse, bate logo. Ele viu que ele chutou o pé no chão ali, protestou e caiu. Aí, Marcelo. Ficou na marcação, tirou o cruzamento. Olha a chance, a bola... Não. Ninguém aparece. Eita. Wagner, recupera. Toca de volta, gente. Bora, Brasil. Caralho, tem perna não, cabeça. O time brasileiro. Não, não, agora não. A Bélgica se segura. Joga o turco, lamenta em baixo do braço. Com a vantagem dos dois a zero. Aí a chance brasileira, bola na área, tentativa. Cortuá tenta, bate daqui, pega dali, pega no Cortuá. Lá vem Marcelo, brigar pela bola. Alderweire, de qualquer maneira, bateu pra frente. Cortuá salvou mais uma. É um grande goleiro. Olha só, a dificuldade do menino da Cortuá é muito grande. Ele é um negrão bonito, ó, grandão. É, eu sou padrão, mas... Deixa alguém enfinar ele pra trás. Ih, cara, não foi pra área. Bola tocada, é isso que eu achei. É, mas quando eu acho cara bonito, eu falo mesmo, tem vergonha. Por favor, nesse domínio do Brasil, pra mim, que o Brasil... Grandão. Tem que fazer um gol. Quem pode passar com esse domínio, você tem que fazer um gol. Para a bola cruzada, ainda a chance brasileira. Vai recomeçar, tá todo mundo lá. Vai fazer um tigal, Brasil, tá todo mundo lá. E aí, o Espanhol, que dirige o time da Bélgica, botou o time atrás pra jogar no contra-ataque. E o Tite botou o time pra frente. Aí, Marcelo, crescendo o jogo, fazendo a jogada. Aí, versão é boa. Bate por gol. Agora, não deu mais, ficou. Tentou a fita. Tocando ainda. É pênalti, cara. Tocando no fundo. E caiu ali o Gabriel Jesus de forma estranha. Vamos ver com calma, não. Ele deu a caneta. Opa. O cara não sai da bola. Opa, estão checando se foi pênalti. Opa. Estão checando a possibilidade do pênalti. Puta, o que ele fazeu? Não pode deixar cobrar. É boa, não adianta. É pênalti. Encostou. É pênalti. Pênalti, essa imagem. É pênalti. Caralho. O que parece isso aqui é pênalti. E aí, o juiz tá chamando a responsabilidade pra ele. Eles checaram. Aquele ângulo primeiro. Não, ele mandou bater. Ah, não. A conversão tá mandando bater. Ah, não. Chamou a responsabilidade pra ele. É obrigado a ver, cara. O juiz chamou a responsabilidade pra ele. Olha só. Dá a coelha aqui no Brasil, desgraçado. Agora disseram que ele espera. Agora ele tá ouvindo. Vai olhar ou não vai? Qual é, juiz? Tá demorando demais. Foi, perdi. Alguém tá fazendo um gesto ali que foi. E tocou. Arnaldo César Coelho, você não precisa desse ato de vídeo. Você pode dizer qual é. Mas foi pênalti no ângulo que a pasta lá na câmera inversa, lá na câmera que vem atrás. O gol tá aqui pra praticar, que mostra que ele é tocado. O resto é saber, se no momento que ele é tocado, a bola já tava fora de campo. Porque se a bola tava fora de campo, fora do jogo, não seria tempo. Por isso que eles demoraram essa ferida. Agora a responsabilidade, o VAR que mandou tocar o jogo pra frente. O Marcos e o que eu queria dizer, você quer ver? Não. Mas na hora que o VAR disse, ó. Não houve nada, a bola já tava fora. É uma certa divisão. É uma conclusão. Vai sair o Gabriel Jesus, vai entrar o Douglas Costa, camisa 7. Vai sair o Gabriel Jesus, vai entrar o Douglas Costa. Agora ele repõe o jogador de posições. Dizendo que tava extraindo, chuta o Douglas Costa. Tá demorado. É jogo pra ele, casamento. Ele partida à direita, partida à direita publica, como ele fez no jogo que entrou. Exatamente. Agora, o modo de jogar é esse. A agressividade dos dois lados, principalmente do Douglas, que vai pra cima. Chuta bem de longa distância também. Chuta bem de esquerda. Mas não é isso, o Brasil tem que aproveitar agora. Viva ali a chance, o pênalti acabou não sendo marcado. O Brasil domina, o tempo passa. O tempo é inimigo do time brasileiro. Vai embora, Neymar. Vai pra cima, vai pra cima. Que se lá, tá na área já, Neymar. Tentou carregar pro meio. E o Neymar disse que não sabia como marcar o Neymar. Mas de tanto marcar o Neymar nos coletivos do Paris Saint-Germain, pegou o jeito. Aí, Continho. Aí, eu vou pro lado errado. Hoje, o Brasil precisava de mais Neymar e Continho dos dois jogando muito. Exatamente. A parte técnica do Brasil não tá aparecendo. O esforço, o coletivo, agora no segundo tempo, tá muito bom, tá pressionando, tá colocando a defesa em dificuldade. Mas a parte técnica, aqueles jogadores que tem que fazer pra não desequilibrar a partida, eles não estão aparecendo. Vamos ver se o Douglas consegue fazer essa função. Então, o Tite mais grita aqui, olha a bola, olha a bola e concentra. São as palavras que ele repete a todo momento. E aí, o Brasil sai jogando de novo. Fernandinho, faz o toque. O Cidadão, agora que canta, Felipe Continho. Aí, o Continho, virando. Vai alguém com ele, gente. O Douglas Costa, vai pra cima da marcação. É você que tem que insergar o jogo, Douglas. Inverteu bem. Ó, Marcelo. Arisco bateu cruzado. O quarto efeito insiste o Brasil. O Goutinho de novo. Bota pressão, esse gol tem que sair. Pra assustar o time do adversário, firminho. Briga daqui, pega dali, compra e tira. Azar. Tocou pra trás. E mais atrás ainda pro Porto A. Quinze minutos, meu Deus. Porta trinta. A bola escorada de cabeça ali pelo meio. O Laíne tocou com a mão na bola. O Laíne empurrou o jogador belo. Ele teria cobrança. O Laíne tocou com a mão na bola. Provença demais o acro. Na cena ali, ó. Braço esquerdo, ó. Ali em cima do lance. Vira ao lado, Mazic. E acabou marcando. Já passamos os quinze minutos. É o Brasil da marcação pelo meio. Paulinho. Olhou o Douglas Costa. Passou o Fábio. Não quis jogar. Prefiro o Thiago Silva. Tem tempo o time brasileiro, mas precisa chegar no gol. Perde muitas bolas ali na entrada da área. Insiste demais nesse jogo centralizado. O Guarguem lá de trás e dá um bicão na bola. Miranda escora. Faz grande partida de Miranda. Segurando bem ali. E todo o lance. Pro Lukaku. É muito difícil de ser marcado. Invenção. Pra Douglas. E cada marcação. Trouxe pro meio. Bate bem de esquerda. Rodinho. Não deixou a bola chegar. No Marcelo. Prefiro o toque. Ele de novo. Errou de novo o passe de dois metros o Fernandinho. Tira esse cara pelo amor de Deus. Tira o cara porra. Bateu fora. Tira o cara porra. Aí é que mora o Perigo. Erra muitos passos ali o Fernandinho. Seleção tomada pelo desespero. Errando muitos passos. Tentando de qualquer maneira chegar ao primeiro gol. Mas assim é muito difícil. Tem que chegar organizado. Tem que se aproximar dos extremos. Na média das pontas. Aí vem o Douglas. E cara vai caçando. Bateu cruzado. E passou de novo. Outra defesa do Porto A. Não entendi o Douglas. Já está no intervalo. Mas aí. Está jogando. Marcelo. A enfiada de bola. Leymar. É o momento de você brigar. Ele parece. Volta a reclutir. Ele parece sem as melhores condições físicas do hoje. Ele é mal. Ele sentiu o lance. Ele foi atendido fora. Ele parece sem as melhores condições físicas. Olha o Porto A como faz a defesa. E a bola caprichosamente passa do pé do Paulinho por ali. Na mão direita. Olha como ela passa. Olha lá. Ele não teve tempo. De fazer o toque do pé direito. Ah, meu Deus do céu. 10 minutos. 10 minutos. 17 e 30. Debrou ele. Errou o passe. Firmino. Para Marcelo. Está enfiado no pão. Cadê ninguém? Quente. O Neymar. Ele é a marcação do Menier. Puxou. Trouxe para o meio. Poutinho. Tenta abrir. Já é desespero. Já se foi em cima da marcação. Aí a tentativa de tabela. Firmino. Ele tentava enfiar de bola para o Neymar. Toca pelo meio. Fernandinho. Outra vez o Poutinho. Tem o Firmino na esquerda. Olhou para o Neymar. Tocou no Neymar. E essa insistência pelo meio. Eles têm seis jogadores juntos ali. Ali pelo meio vai ser meio difícil. Pode até acontecer. Mas vai ser longe difícil. Eles ficam buscando muito demais no outro pão. O Poutinho e o Neymar. Exatamente. Eles estão fechados exatamente no meio. Na frente do pão. Vai ter uma barreira ali para jogar. Tem que ser bem ao lado. Tem que aproveitar o Douglas Costa. Do B. E ter a bola para fazer jogando. O tempo vai passando. Cada vez vai ficando mais difícil para a seleção brasileira. Razar. Tocou de lado. O Xarul chegou por lá. O Fagner estava no meio do caminho. Lateral para a Bélgica. Evidentemente eles não têm pressa. Vão ganhando por 2 a 0. Um gol contra o Fernandinho. E outro marcada para o De Bruyne. Rabel está a mexer ali atrás. Bom, Pani. Fez a saída de jogada com o Menino. Botou na frente. Esse cara é o Ferro. De Bruyne. Já tocou para o meio. Apareceu bem Miranda. Hoje quem se agimenta por ali é o Miranda. De Bruyne de novo. Ele puxa para o meio. A bola vai para o Edson. Tem um time consciente. Tem um grande sexto de gol junto com o time Belva. O Edson Figo com a posta de bola. Onde as costas. Onde o perdeu. O Edson. Oi, Togne. O Brasil corta. Tem dificuldade para cortar. Volta de qualquer maneira. Alta. Foi falta, Silvio. Não marcou. O Neymar ficou sentindo outra vez a perna esquerda. Ele está sentindo. Ele não está tendo um movimento normal. Ele tem parte com a bola dominada. Fez a abertura. 20 minutos. No mano a mano. E cara a marcação. Trouxe para o meio. Aí o Neymar. Vem buscar. Para Coutinho. Se fecha na entrada. O time Belva muda tranquilidade. Neymar de novo. Olha os dois juntos ali. Uma vez. Olha o palco. O Coutinho. Quanto mais a seleção brasileira estava precisando. O Felipe Coutinho. É o pior jogo dele na fome. Ele começou a errar muito passos. Começou a desperdiçar. Bolas que não pode ser. Está difícil de tirar uma jogada. Essa bola do Coutinho não pode ser errada. Estava limpa. Tocaram logo as costas. Não pode perder esse tipo de jogada. De Bruyne. A marcação em cima dele. Chegou por lá o Fagnes. Chegou para o bando. E é tudo que o De Bruyne queria. 21 minutos no segundo tempo. 2x0 para a Bélgica. Está se tornando cada vez mais difícil. A missão do time brasileiro de buscar a recuperação. Tudo pode acontecer. É Copa do Mundo, amigo. Olha a marcação. Desparaliza. Marca a falta. Aí a bola foi chutada. E em cima do Felaíne. Ele vai ficar caído. Cai também o brasileiro. O Itzão caiu por ali. Depois a paulada nele. O Fernandinho. O Fernandinho no lance anterior. E você viu lá. O Fernandinho dizendo. Não tem que me atender. Não. Vai embora. Deixa lá. Deixa correr. Tudo que parar. Favorece. A seleção da Bélgica. Porque quando o médico entra. O jogador que é atendido. Tem que entrar fora do tempo. E volta depois. Quando o time secundário. Por isso que. Eu não preciso médico para ele entrar. Não. Mas vai ficar feliz. Mas mesmo assim. Não tem que demorar. De novo. Não tem medo do Felaíne. O Ilha. A expressão ali. De angústia. Sabe que não fez um bom primeiro tempo. Deu uma grande partida. Se ele estiver sangrando. Tem que estancar o sangue. Não pode jogar essa merenda. Assim diz a regra. E o tempo vai passando. Vamos ver quanto tempo da prece ele vai dar. O Tite está angustiado. A lateral do campo. O torcedor Bélgica faz a festa do Brasil. Põe a bandeira. A minha ponta da bandeira. Vamos ver. Se ele continuar sangrando. Vai ter que sair de novo. Vemos aí o mínimo 12 minutos. 2 a 3 minutos. De paralisação. Vai autorizar o senhor. Vira ao lado do Mazic. Falta a bola do Brasil. Vamos lá. Vamos jogar. Vai, vai, vai. Aí Marcelo. Partiu o Leymar pela esquerda. Firmino partiu pelo meio. Ficou com o Firmino. Voltou no Marcelo. Botou bem no Firmino. São falhas inexplicáveis. São falhas técnicas que... Bota na frente. Se ele vai pegar, meu irmão. Fudeu. Ficou com o Kato. Partiu. Deixou o cara pegar na frente. Levou o pôr, rapaz. Olha ele. Eis o volte. Ficou com o Kato. Tanto os títulos. Tanto as vitórias. Parece torna a cabeça. Eu não sou um jogador de gerar lance assim. Mas estamos muito evidentes. Galvão, a seleção brasileira está tomada pelo desespero. E esse resultado... Pode ficar quieto aí. Vai lá para o Kato faz todo. O tempo vai passando. E cada vez mais fazendo as coisas erradas. Olha o Lula das costas até pelo mate, diga lá. E fazendo as coisas erradas. É um momento que deveria ter tranquilidade. Na hora de atacar. E atacar organizadamente. E a gente não está conseguindo fazer. A seleção tomada por um desespero. Aí o Felaí. São passes de dois metros. Bola como agora o Felipe esqueceu de botar o pé na bola. Opa. Ah, sai. Espera aí, vai. Não é hora para tentar mudar o jogo com isso. Não é hora para tentar mudar o jogo ganhando bola. Aí Neymar. Rápido. A bola dominada. Tem que dar a marcação. Alta nele. Sai, Pantera. Sai, Pantera. Caramba. E... Veja quem tomou o cartão. Ah, já cura a samba. Alvão. Eu sou o Renato Augusto, Alvão. Ah, mole que ele vai mexer. Você vai pedir essa falta, Neymar. Isso aí é mole. O que você vai fazer, Neymar? Voltando daqui a pouco o Renato Augusto. No lugar do Paulinho. Aí Marcelo. Fez trabalho para o meio. Prontinho. Fernandinho. Rolou para Douglas Costa. Vai encarando a marcação. Sempre fazendo com o Guernherme. Explomatida. Vamos já para 26 minutos no segundo tempo. Agora é dramática a situação da seleção brasileira. 2 a 0 a vantagem dela construída logo no princípio do jogo. Um gol de falta de sorte. Uma bola que cascou na cabeça do Kompany. Que depois pegou no corpo. Do Fernandinho. Mas depois um golaço do De Bruyne. Mas no espaço que ele teve todo o primeiro tempo para jogar. Vai cair o jogador Belva. Os Belvas querem que o jogo pare. Razar. Vai cair de sentido. Não vê o lance. A entrada do Fábio Belva em cima dele. Não vê nada. O juiz paralisa. E aí saiu do Paulinho. Para a entrada do Renato Augusto. Fica sem a piscina ofensiva. Tenta ajeitar o meio. Então. Caso de Ronaldo. Tenta explicar a alteração. A entrada de Renato Augusto número 8. Erra menos passe. Erra menos passe. Administra mais o jogo. O Brasil pode talvez entrar bem na partida. Pode conseguir chegar mais próximo da área. Para finalizar. Porque não erra pouco passe. Aí o Thiago Silva. E o tempo vai passando. E passamos dos 27. E vem buscar o time brasileiro. Impressionante o número que passa errado. Porque o Clotinho não erraria jamais. O problema está na cabeça. Não é na ponta da chuteira. Thiago Silva. Vamos lá, Clotinho. Levantando a cabeça. Carrega. Toca bola, porra. Veja o toque. Fernandinho vai rimar. Eu, Fernandinho. Rimar para Marcelo. Mas pode ser que Marcelo não está tentando em todas. Olha, firminho. Trouxe para o Nen. Tentou achar o espaço. A abertura para Douglas Costa. Foi na marcação. Tentou a invenção. A bola vai direto pela linha de fundo. Nem chute, nem cruzamento. Nem passe, nem nada. Chute é legal. Pode ver. Só já era depois do juiz apete no final do jogo. Então, dúvida impressionante. Eu já vi. Seleção fazer melhor. A Bélgica fez isso. Contra o Japão. Vamos ver o seu Ronaldo. Desespero. Resultado de 2 a 0. Olha o Renato Augusto. Primeira bola dele. Derrou o passo. Tomou a caneta. O Brasil recupera. O Brasil recupera. Tem o Bíblio. Dando as costas. Para cima dele, Pedro. Fazer o quê? Ele vai resolver sozinho essa parada. Pé direito. Bateu cruzado. Olha a chance. A bola batida. O parquefeito. Suzinho, né? De qualquer maneira, né? Olha, Michel. Para de ver jogo, hein? O Neymar Zé desespera. Ele teve a chance na bola criatura. Ele teve a chance na finalização. Felipe Coutinho. Lançamento. Bola montadinho não adianta. Ele jogou muito de medalhões. Pelain vai na marcação. Toca uma vez. Toca duas. Toca três. O Neymar chega. Reclama. Peloito toca o irmão. O Fagner deixou o Razal virar em cima dele. Aí, Thiago Silva. Vai legando. É isso. Tem que arriscar, Thiago. Se manda. Vai pra frente. Tenta resolver por lá. Alguém tem que tentar resolver. Veja se isso é normal. Se esperar um erro de passe desse menino. Um passe tão curto. Aí, Coutinho. Tito, tá com a bola. Você tá ruim, meu filho. Puxou pro meio. Lançamento é bom. Top de cabeça. É! É! Gol! Porra! Gol! Sai. Do Brasil! É! Do Brasil! Brasil! Oi, Renato Augusto. É o Tomizel de Brilho. Estrela do Tite. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Renato Augusto de cabeça. Desviou. Tirou no Cucuá. Vambora. Briga pro cara a bola. Olha o lançamento da bola. Passa, domina. Domina essa na bola. Deixa atrás. O Alisson. 31 minutos. Tem 14. Mais uns 6. Tem uns 20 minutos ainda pela frente. Vambora. Bola nessa. Bola nessa. A enfiada de bola. Vai firmindo. Faz o domínio. Vai pra cima do company. Acredita. Isso, domina. Fim de queda. É junto do Liverpool com o Mão Esquercídeo. Ele está acostumado a batir pra Cidadeiro. Lá vem o time brasileiro. Lá vem cruzamento e inversão de jogada pra Marcelo do outro lado. Faz o domínio. Tocou pro meio. É hora das duas estrelas brilharem. O time Neymar. Hora das duas estrelas virarem. Marcelo. Tentou. Levou vantagem. Ainda ele. Tentou. Último toque foi do brasileiro. O Neymar ficou pedindo os canteios. Vamos ver o lance. Ficou caído por ali o Marcelo. O Edson não tocou na bola. Que isso! A refeição do gol. Que beleza. Praticamente nem os espaços, mas parecido com o Bruno Paulinho do Tracerdo. A entrada do Renato Augusto era enfiado aqui no São Paulo. Esse é o Felipe Continho que a gente tá querendo ver o Lucio. A habilidade e a capacidade de meter a bola na cabeça do companheiro. Um, 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 um. Porra! Fernandinho. Vai, tem jogo, hein! Pegar fogo, arraba o coração! Vai embora, Neymar, pra cima dele! Pra cima dele! Pra cima dele! Pra cima! É Copa do Mundo. Fez o toque pro meio. A bola ajeita. Ah! Foi linda a jogada do Firmino. Foi linda a jogada do Firmino. Eu imaginei que ele fosse escorar pro Neymar. Ele escorou pra ele mesmo. Jogada de centroavante, Ronaldo. Eu quero que ele escorre no pé pra bater com o Roblox. Olha lá, quer ver? Escorou e girou. É, o controle espetacular. É, o externo do pé. E a primeira pessoa passa muito perto agora. Que todo mundo se preocupa. Melhorou um pouco ainda o gol. Mas tá indo desorganizado e ir na raça. Mas vamos na raça. Bora pra cima deles. Vai, 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 vai! Taca a bola, viado, filha da puta! Cadê o meio com ele ali? Cadê o meio com ele ali? Cadê? O Brasil e Douglas partiu e carregou. Encarou a marcação. Vai, Douglas, pra cima dele! Pra cima dele! Tentativa de cruzamento. Canteio! Bota a pressão pra cima deles. Bota a pressão pra cima deles. O Tite tá desesperado, enlouquecido. Tá ali na lateral de campo. A torcida voltou viva na área. Embora pra área. O Grandalhão está por lá. Mas tudo pode acontecer. Cruzamento. Não pode permitir outro ataque. Se tiver que fazer a falta, tem que fazer ali. Marcelo já deixou escapar a possibilidade e parar a jogada. Já são quatro. Arrasado, puxou de lado. Esse também erra. Douglas Costa. Meteu pra frente. Fim Lino. Douglas de novo. Não pode parar o ritmo. Não pode parar a pressão. Trinta e quatro. Vamos pra trinta e cinco minutos. Os parabéns vão para o Brasil. O Renato Augusto é o fogo do lima. Tá no seu momento, Renato. Não? Aí o trompa ali. Marcelo, o corpo tá bem. Vamos lá, Patrinho. Você vai ter que ir na cabeça do Renato Augusto. Aí. Tocou de novo. Olha a chance. Na direita. Uou! Era a bola do gol. Era a bola do empate. Vamos, pico, torcedor. Felipe Coutinho renasceu no jogo. Eu não sei o que foi. Eu quero que o Renato Augusto. Ele estava no meio de pico. Era a bola do jogo. Eu chuto de pico nessa pôr. Calma, Alô, que ainda vai ter mais. Vai ter mais. Calma, Felipe. Calma. Olha o Tite como fica. Nenhuma pressa do meu quarto. Claro, né? Aí exagerou, seu Júlio. E agora? O Chá do Rio tá... O Chá do Rio tá caindo no chão. Fica ali sentado. Não vai, não. Não vai, não. O que é que... Mas não vai dar isso aí, não. Cheio. Devolui. Chá do Rio sentado. E aí, eu só tô pro agarçomor e pode. Eu só tô pro agarçomor e pode. Diz sua camisa. Você não é digno dessa camisa. Olha, foram dois minutos de alta paralisação. Vamos ver mais essa. Sai daqui! Vamos ver o que ele vai fazer. Nós temos 36. Temos nove minutos. Ele vai ter que dar no mínimo 5 ou 6, né? Poxa, parece até o kit de tempo. É, né? Mas parece que é outro esporte, né? É. Vieram aqui fora, a discussão. Parou lá. Parou lá. Parou lá. O Apo não faz nada. O Cidabelo assustou um pouquinho. E o Apo não faz nada lá. Ele vai lá ficar distante, conversar com o público lá. Vai demorar uns 10 minutos pra sair de campo ali. O jogador velho, amparado pelo médico, amparado pelo massagista. Eu queria que a produção, isso, se marcaram, pode ter uma equiparização desse lance. Vermar, né? Então, vai ver mais. Vai sair o chave. Vai sair o chave. Aí o chave, saindo. Da entrada. Dois parabéns, compara o Brasil. Vem o galinho. Ora, foram dois minutos e vim. Parou das ruas, deu um x. Vá atribuir pra cinco minutos nas duas paralisações. Vamos ver como é que vai se comportar o Apo Sérgio. A galera, vou passe. Thiago Silva, briga por ela. É lateral pra Bélgica. Teijo, 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 Teijo. Nenhuma pressa no time dela, claro. Já fez as três alterações. Portanto, o técnico Tite. A Bélgica sai jogando lá de trás. Tem que correr muito ainda. Tem que correr muito. Pra evitar essa saída de bola. Não pode dar espaço pra eles, não. Isso. Bola derrubada. Firmino. Vai embora! Firmino lá no meio. Tocou no Neymar. No espaço vazio. E o caral pela esquerda. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Bola pra Tocouro! Fula! Indioca! Bariga! Fez tudo certo dessa vez o Neymar. Carregou, limpou, rolou. Posição legal, olha só. Não foi fome. Pudia até ter batido pro gol. Aí, ó. Pudia ter batido. Rolou. E o Coutinho tava livre pra bater de frente pro gol. É um problema que a seleção vem vendo em todos os jogos, né? É a precisão na hora de finalizar. Desespero total do Tite. E o tempo vai passando. E vamos nos aproximando dos 40. E o Brasil vai botando pressão. Marcelo, acha bem. Renato Augusto. O homem do gol. Fez a abertura. Todo nas costas. A cozida foi com ele. Renato Augusto. Agora com o dobro. Dois na marcação. Puxou atrás. Fernandinho. Aí, enfiada de bola. Por cima não dá, Fernandinho. Eles são grandões. Aí, Felipe Goutinho. Demorou demais. Demorou demais a cara perdendo. Raza. Ficou no meio do caminho. Essa era aquela falta. Que o Adalto queria que tivesse feito. Claro, mas inicial. No lugar. Quando saiu o contra-ataque. No gol do De Bruyne. Lá no primeiro tempo. E agora ele tomou o contra-ata-amarelo. Mas ganha tivesse uma forma. É, exato. Tem pressão de parabéns. O jogo é dramático no final. Dois parabéns. O tempo é o grande inimigo. Do time brasileiro. O time brasileiro. O time brasileiro. O time brasileiro. Vamos estar com 40 minutos. Firmino. Vai lá. Veja o gol do time sair jogando soco. Tranquilo não. Isso. Vai pra cima dele. Isso. Complica. A perda que ele confessa. Piranda. Onde o Felaíne. Brigou por baixo. O juiz paralisa e marca a falta. E vai mexer o time belga. Vai mexer mais uma vez. Vai entrar no camisa 17. Tirem. Vai sair o atacante Lukaku. Vai Lukaku enfrentar. Aleluia, irmão. Sai. O Lukaku é um ótimo jogador. Mas o Miranda. A marcação. A única bola que ele conseguiu fazer. Foi a contra-ataque. De Bruyne fez o gol. Do resto das disputas de bola. Que o Miranda teve com o Lukaku. O Miranda ou levou vantagem. Ou fez com que ele perdesse a bola. E não foi em cima do Miranda aquela jogada. Não foi em cima do Fernandinho. Exatamente. Eles giram em cima do Fernandinho. Tocou no De Bruyne. E fez a finalização do gol. Aí a cobrança. Olha o Miranda de novo. Fazendo corte de cabeça. Voltou no Alisson. Chutão. Chutão pra frente. Quem briga? Firmino. Briga muito. Felipe Coutinho. Vem buscar. Dentro do top. Não chega no Neymar. Os belgas batem pra frente de qualquer maneira. Miranda. Põe no corpo. O Juiz mandou seguir. Thiago Silva. Autorução. Saiu na do Confagna. Ainda vai ter lá. Vamos ver quanto tempo ele vai estar. Acléssimo. Lá vem o time brasileiro. Luta muito. Luta muito. Luta muito. Vamos nas costas. Vai ter que lançar tudo de novo. Fez a inversão. Coutinho. Marcelo. Aberto pra esquerda. Tocou no Neymar. Girou. Vai pra cima dele, Neymar. Ele perdeu o tempo da bola ali. Veja que ele perdeu o tempo da bola. Olha só. Então eu dei o primeiro toque. Segundo. Aí perdeu o tempo da bola. Enquanto tocou, tocou pela linha do fundo. E aí surgem algumas vaias. A recepção de quem se espera sempre que ele possa decidir pro jogo. É lá o terceiro andar. Fernandinho pra cortar de cabeça. Renato Augusto. O meu perdeu. Não podia perder por aí. Debrouinho. A enfiada de bola. Olha como o jogador inteligente qualquer coisa vale. Ele não deixou sair pela linha. Foi como se eu digo que é. Porque ele se bate lá na frente. Ele meteu pela linha de lá pra cobrar o lateral e poder marcar. Aqui a saída. Sabia que a bola não seria dele. Continho. Marcelo. Usada a economia perigosa. Aí o Fábio. Não dá o Dono. Inverte por outro lado. Dono Douglas. Encarou a marcação. Já deixou o primeiro pra trás. Já deixou o Bernalho pra trás. Já partiu. Voltou pro meio. Ainda é ele. Dobras Costa. Inverte bem. Em Marte todo o domínio não consegue. Recupera. As costas fingir bem. De lutar muito. Lutar muito. Briga pela bola. Marcelo. Cruzamento. Gó de efeito. Gó de compra ali ali no meio. Tenta botar pressão do time brasileiro. E tentar tomar essa bola. O Miranda saiu. Agora dois passos. A tentativa de cruzamento. Wagner briga por ela. A neta volta em cima de razão. E que atua amarelo pro Wagner. E o tempo vai passando. E chegamos a 44 minutos do segundo tempo. Por enquanto ficamos naquele gol de Renato Augusto. Precisa de mais um gol pra levar o jogo pra prorrogação. Vamos ver quanto tempo de acréscimo vai dar o senhor. Milonar Basic. Aí a Bélsica tocando. Lá atrás. Lutuá. Pera na esquerda. Bate pra frente. Quem é que sobe? É Miranda. Escolha de cabeça. A bola ajeitada. Pra Marcelo. Carrega. Toca pro meio. Felipe Coutinho olhou pra ver pra onde joga. Sai jogando com o Fagner. Tem dobro nas costas. É prima. O caminha é por aí. Vamos lá. Pra cima do Neymar. Dupla marcação. Douglas. Trouxe pro meio. Pro Fagner. Cruzamento. Pechão. O Neymar. Quero que eu vou na formada. Cinco minutos. Agora a reclamação. O Neymar agora tá pedindo o pênalti. Nesse lance. Estão checando o pênalti, hein? Estão checando o pênalti. O braço dele empurra o Neymar. Estão checando o pênalti. O árbitro fez sinal de que ele pulou. O árbitro fez sinal de que ele pulou. Ele tá no ar. Nesse braço. O que que é esse braço aí? Ele pulou pra cabecear. Esse é a mão esquerda aí. Atenção. O que que é isso? Já não vi o pênalti. O lugar vai dela. Vocês viram. O árbitro não avisa nada. A questão não é essa, mano. Eu não me olhava. Não, eu não me preciso olhar quando o árbitro segue o jogo. Eu não olho. Eu não preciso olhar. Aí, Marcelo. Deixou atrás. Quanto tempo perdeu de acréscimo? Cinco. Cinco minutos. Temos quatro a serem jogados. Aí, a Bélgica. É um grande time, realmente. Tão seguindo aqui atrás. Tão seguindo aqui atrás. Tocou para o Marcelo. Tocou para o Marcelo. Tocou para o mountains. A torcida se desespera por ali E o Júnior da Falta A favor do Brasil Sai jogando, Thiago Silva Vai Brasil Vai A bola tocada Para Marcelo Se envolou um pouquinho com a bola Recebe de volta Neymar passa Chama a responsabilidade para ele Carrega para o meio Abriu para Douglas Costa Vai para cima na marcação Tem dois na marcação Ainda ele Vai tentar o lance individual Trago Trouxe para o meio Douglas Costa Tocou Coutinho bateu Na ponta dos dedos Corco atirou Foi Neymar quem bateu bonito Corco atirou na ponta dos dedos O que o juiz quer O que o juiz quer? O que ele quer, Arnaldo? Pegar a bíblia Ele quer gastar tempo, Thiago Eu conheço O Alisson vai para a área Chegou atrasado Cruzamento com aquele cabeça A bola vai para fora Pois é Pois é Temos um minuto ainda pela frente O chute do Neymar E a noceltinho A nossa sola aqui era o 5 minutos e meio E normalmente são 30 segundos para cada solução Que sobrado muito pouco tempo A dizer verdade é essa Mas agora Pode até não influenciar no resultado Na possível desclassificação A desclassificação que se evidencia por aí Mas São 30 segundos para cada solução Tivemos 6 E aí o escateiro de Bruínio Conseguiu o escateiro Perde o braço da torcida A Bélgica vai se aproximando Vai chegando A semifinal pela segunda vez Chegou em 86 Vai chegando agora É o que eles querem Prendendo a bola por aí Falta Vamos lá É de lá para frente para ver o que acontece Colocar por aí não adianta O juiz já tomou o seco do campo Ó a pintura Ó o árbitro Final De jogo Mexa a porra nesse juiz agora Na Arena Kazan Tomando porra Final de jogo na Arena Kazan O Brasil está fora da Copa Nas quartas de final Como aconteceu em 2006 Como aconteceu em 2010 E a Arena Kazan Acaba se transformando Na maldição Dos grandes times E das grandes equipes campeãs Aqui Caiu a Alemanha com a Coreia Aqui Caiu a Argentina E aqui Caiu a seleção brasileira Com a Bélgica Métodos Bélgicas Nós que estamos sempre de dizer É um jogo de futebol É um esporte A Bélgica jogou melhor No Brasil teve falhas A Bélgica construiu uma carga O Brasil foi buscar Com atenção Chegou um gol Teve várias oportunidades